Algumas dicas para trabalhar em casa, é importante habilitar uma área da casa que funcione como o escritório. Não trabalha da cama e do sofá. O espaço deve nos lembrar de um escritório. Deve ser limpo, arejado e ter boa iluminação. Trabalhar em casa deve ser como fazê-lo no escritório. Definir horários e cumpri-los. Acorde cedo e sempre levante ao mesmo tempo. Seu corpo e sua mente apreciarão essa regularidade. Prepara-se como se estivesse indo para o escritório. Não trabalha de pijama. Mesmo se você se vestir confortavelmente, nunca negligencie sua aparência física. Planeje-se. Estabeleça blocos de horário de trabalho com intervalos entre eles. Existem muitas técnicas que você pode colocar em prática. Você pode fazer uma lista de tarefas e atribuir-lhes um certo tempo. Faça pausas curtas para desconectar e aproveite para se mover. Não associe esses intervalos à navegação na internet para evitar distrações. Também planeje quais horários do dia você fará chamadas telefónicas. Verifique e-mail. Responda desperdícios e navegue nas mídias sociais. Aplicativos de mensagens. E-mail ou videoconferência. Hoje em dia é muito fácil se conectar com colegas, chefes e clientes. Sem precisar estar na mesma sala, prédio ou até cidade. Se é difícil se desconectar do trabalho, para quem trabalha em casa, é ainda mais complicado. Defina o final do seu horário de trabalho e cumpra-o. Converse com outras pessoas, faça exercícios ou apenas relaxe.